Vai descer com o riso, ó. Isso que desce, assim, olha pro chão, ó. Não consigo, mas aposentei. Lindas! Meu Deus, gente. Mulher é uma beldá. Gente, Beyoncé, você fica... A vontade, porque aqui você senta do jeito que você quiser. É, tem dia que eu tô assim... Então, peraí, vamos começar. Ah, então vamos começar, peraí. Eu, eu, peraí, tô convidada, já começo aqui. Ai, que delícia! Pronto, meu amor. Gente, que honra, cara. Eu tô me sentindo a Cinderela. Cara, que prazer te receber aqui. Prazer é meu, Jojo. Eu tava louca, se você não me chamasse, eu vinha sem ser convidada. Se prepara que hoje você vai rir, vai chorar, vai se emocionar, se joga. Como foi o início da sua carreira? Minha mãe foi uma mulher muito bonita na juventude e ela morava na fazenda e eu sinto que ela talvez não tenha conseguido conquistar por dificuldades ali sociais e dela, né, de limitações. E eu acho que ela projetou em mim isso. É tipo assim, a minha filha vai ter que ser ou fazer coisas que eu não fiz. E é bonito. Ao mesmo tempo, é perigoso. É. Porque é uma projeção. E ela projetou em mim tudo isso. E eu fui igual um soldadinho pra conquistar os sonhos que a minha mãe sonhava e não conseguiu realizar. Nisso, ela queria ser a aeromoça. Primeiro ela queria que eu fosse a aeromoça. Aí depois eu entrei pro meio de Miss. Não gostava muito. Eu me achava magrela, aquelas coisas. E aí eu comecei nos concursos. Miss Paraná, Rodeio, Agropecuária. Aí eu comecei a ganhar esses concursos. Aí fui Miss Paraná, aí fui Miss Brasil. Aí me inscrevi no Big Brother. Eu não sabia o que eu queria ser. Quando você foi chamada pro BBB em 2005, meu Deus, foi infarto, né, bebê? O dia que chamaram, na minha casa tinha aquele telefone que só recebe. E o dia que eu recebi a ligação na minha casa, Oi, você foi pré-selecionada pra uma entrevista pro Big Brother Brasil 5? Você tá mentindo. Isso é mentira. Me dá o teu telefone aí que eu vou ligar. Desconfiada, sempre fui. Aí peguei o telefone, anotei, peguei uma ficha, na época de ficha de orelhão. Aí a gente conta que a gente tá ficando véia. Aí peguei, fui no orelhão, coloquei a ficha, só tinha aquela. Aí liguei de volta. Ah, a pessoa já tava rindo. Ah, então é você. Beleza, então. Agora liga de novo lá na minha casa que eu não consigo ficar falando aqui. Aí subi, tatatatatata. Cheguei lá em casa, aí a pessoa ligou de novo. A gente começou a marcar e eu segui desconfiada. Ou seja, colocou a ficha e depois caiu a ficha. É, mas aí falei com a minha família toda, ó, gente, qualquer coisa, se eu for sequestrada, mas pelo menos parece que não é não. Mas também não tem nem resgate, tem condição, né? E aí começou todo um sonho de uma realidade totalmente diferente da minha. Mas tem um momento que deu uma pirada lá dentro? Lá dentro não. Acho que eu tava tão acostumada com o meio de Miss, que é uma loucura, tudo acontece? Que ali eu tava de boa, de férias, ganhando meu salário mínimo. E qual a experiência que você levou de lá quando saiu? Foi louco, porque quando eu saí eu vi pela primeira vez a minha família deslumbrada. E eu não tinha noção. O que que é isso? O que que é deslumbre? Como que deslumbra? Então, pessoal, eu vou deixar a minha família deslumbrada. E aí Amém.